Alô! Boa tarde, Campus Parry. Primeiramente, eu sei que é um pouco clichê, mas eu queria agradecer a Campus Parry por me ceder esse espaço para essa palestra. Campus Parry é um evento que eu ocupo desde meados de 2003, 2014, sempre como jornalista. E essa está sendo a primeira vez que eu estou aqui, do outro lado, no palco. Então, eu gostaria de agradecer primeiramente toda a organização da Campus Parry pelo evento, está sensacional. E pela oportunidade de eu palestrar aqui hoje sobre vocês. Sobre o tema, como vocês podem ver, jornalismo e segurança da informação, o nicho que virou uma nova editoria. Gente, a minha palestra vai ser um pouco curta, porque eu quero deixar um bom espaço para quem quiser fazer perguntas. Está ok? Pode passar o slide. Bom, como sempre, eu gosto de começar as minhas palestras falando um pouco sobre quem eu sou, para quem não conhece o meu trabalho. Meu nome é Ramon, eu tenho 24 anos. Essa foto é quando eu tinha cabelo comprido, em bons tempos. Eu sou autodidata e eu sou escritor, com três livros publicados atualmente. Já participei de umas sete antologias literárias, inclusive uma delas publicada em Portugal. Também sou jornalista, especializado em tecnologia e segurança da informação. Eu já passei pela redação dos maiores veículos de tecnologia do Brasil, inclusive Tecmundo, Voxel, que é especializado em jogos eletrônicos, Canaltech, TudoCelular. E hoje eu ocupo o cargo de editor-chefe da D-Hack, que é uma newsletter focada... Que é uma newsletter focada... Opa, volte por favor. A D-Hack, que é uma newsletter focada em segurança da informação, cultura hacker em geral, tecnologia e inovação. Eu cuido de toda a parte editorial desse veículo de mídia. Mas, bom, indo para o que importa, afinal, o que é esse tal de jornalismo em segurança da informação? Ou jornalismo de InfoSec, ou jornalismo de cibersegurança, ou jornalismo de cibercrime? Vocês que decidem que nome vocês querem dar, basicamente a mesma coisa. Bom, eu tentei encontrar uma definição, tentei encontrar uma definição oficial para o que seria isso. Mas eu não encontrei justamente porque, como eu disse, era um nicho, era algo que sempre existiu. Mas que aos poucos está ganhando maior notoriedade, aos poucos está indo para a mídia mainstream, para a mídia tradicional. E por isso ainda não existe uma definição formal e universal sobre o tema. Então, eu me dei a liberdade de criar a minha própria definição. Pode passar. Basicamente, o jornalismo em InfoSec é a editoria responsável por educar, conscientizar e prover previsões sobre o mercado de segurança da informação, tal como auxiliar civis, o terceiro setor, ou seja, empresas, e até órgãos governamentais, a se proteger contra o crime cibernético. Aí vocês falam, de novo, isso não é algo novo, realmente não é algo novo. O jornalismo de InfoSec sempre existiu, mas sempre foi algo limitado a blogs de pesquisadores independentes, que publicavam suas pesquisas em sites pequenos, em sites de baixa visibilidade, ou então em veículos especializados, feitos por profissionais de jornalismo, mas que também não tinham uma grande visibilidade. E aí vocês me perguntam, na próxima slide tem a pergunta, por que o jornalismo em segurança da informação é tão importante, a ponto de eu estar aqui no palco falando para vocês que ele precisa ir mais para a mídia mainstream e deixar de ser um nicho. Bom, vou dar três motivos para vocês. Primeiro, hoje em dia, a segurança da informação é algo que preocupa a tudo e a todos. A tudo e a todos. Calma, sem spoiler produção. Por que eu falo que preocupa a tudo e a todos? Porque antigamente, malware, vírus, era uma coisa que poucas pessoas preocupavam. Por quê? Porque, no máximo, você infectava o seu computador com malware, deixava o computador lento, travava um pouco, você pagava 20 reais para o João da Esquina consertar, ele formatava e ficava tudo numa boa, tranquilo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tudo que a gente faz está conectado à internet, é tudo digital e é tudo eletrônico. Então, a gente tem no nosso pulso, a gente tem relógios inteligentes, que estão rastreando a nossa localização o tempo todo, que estão coletando nossos dados biométricos, saibam até nossos batimentos cardíacos. Se você for uma pessoa que troca de carro todo ano, talvez em 3, 4, no máximo 5 anos, você esteja dirigindo um carro inteligente ou até mesmo autônomo, conectado à internet, que pode ser vulnerável. Se você quer saber o saldo da sua conta bancária, você só precisa sacar o seu celular, colocar a sua senha e pronto, você está acessando a sua conta bancária, através do dispositivo, que pode estar vulnerável a ataques cibernéticos. Hoje em dia, nós temos até câmeras de segurança, câmeras de segurança inteligentes, que, por conta dessa conexão com a internet, podem ser vítimas de ataques cibernéticos. Ou seja, nós estamos vivendo em um mundo cada vez mais conectado, é a era do que chamamos de internet das coisas. Isso faz com que segurança e informação deixe de ser uma preocupação só das grandes empresas e passe a ser uma preocupação também das pequenas empresas e dos civis. Ou seja, todos vocês que estão assistindo essa palestra hoje, precisam sim se preocupar com segurança e informação. Em segundo lugar, o cibercrime já é uma preocupação universal e que causa prejuízos astronômicos. Ou seja, o cibercrime, hoje em dia, não é mais aquela brincadeira de criança que era antigamente. Hoje em dia, ele está evoluindo a cada dia. Por quê? É uma guerra constante de quem quer lesar o civil ou as empresas e quem quer proteger o civil ou as empresas. Então, hoje em dia, temos ransomware, que são malwares que trancam o seu computador, pedem um resgate em dinheiro para liberar os seus arquivos. Hoje em dia, temos keyloggers, que rastreiam tudo o que você escreve no seu computador ou no seu celular. Hoje em dia, temos vários golpes, como sextortion, onde o criminoso pega a sua senha que foi vazada em algum site qualquer e te manda um e-mail falando que ele sabe a sua senha, que hackeou o seu computador, que ele te gravou fazendo coisas que você não devia estar fazendo. E que se você não der o dinheiro que está pedindo, ele vai divulgar isso para os seus familiares, para os seus amigos. Ou seja, hoje em dia, o cybercrime, ele evolui a cada dia e é difícil você prever o que vai acontecer amanhã. E a terceira coisa, estão surgindo legislações para garantir a proteção desses dados no ambiente digital. Então, a partir do momento que as autoridades competentes, universais, perceberam, opa, peraí, os dados dos nossos cidadãos não estão protegidos no mundo digital. A gente precisa de um instrumento legal para garantir que as empresas vão realmente se esforçar para proteger esses dados. Foram criadas legislações que obrigam as empresas a tomar essas atitudes para impedir a ação dos criminosos. Primeiro surgiu a GDPR, já deve ter ouvido falar, que é a Lei Europeia de Proteção de Dados, que é válida para todos os países, para todos os estados-membros da União Europeia. E, recentemente, no final do seu mandato, o ex-presidente Michel Temer sancionou a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que é a versão brasileira da GDPR, e prevê multas de até 50 milhões para empresas que acabarem cometendo deslizes sobre a segurança da informação. E, para quem gosta de estatísticas, eu trouxe no próximo slide alguns dados bem interessantes que ressalto isso que eu estou falando. Estima-se que o Brasil perca, por ano, cerca de 10 bilhões de dólares para o cybercrime. Isso juntando perdas de civis e perdas de empresas. Cerca de 10 bilhões de dólares por ano é o que o Brasil perde para o cybercrime, de acordo com um relatório advogado no ano passado pela McAfee. 70%, 76% dos internautas brasileiros já caíram em algum tipo de golpe. Qualquer tipo de golpe, seja uma corrente no WhatsApp que promete um brinde gratuito de alguma marca, ou seja, um phishing, qualquer coisa. 76% dos internautas brasileiros já caíram em algum momento da vida deles em algum tipo de golpe virtual, de acordo com dados que o Mashable, que é um site internacional, coletou junto com vários pesquisadores. E, além disso, de acordo com o Gartner, que, para quem não conhece, é o maior instituto de pesquisa do mundo, um dos maiores, de acordo com o Gartner, o mundo inteiro vai gastar nada menos do que 124 bilhões de dólares em 2019, incluindo soluções automatizadas, antivírus, firewalls, VPNs, incluindo treinamentos em company, campanhas de conscientização. Ou seja, o que for necessário para proteger, para se proteger contra o cybercrime, o mundo inteiro vai gastar cerca de 124 bilhões de dólares ao longo deste ano. Esses números mostram uma coisa que pode ser resumida de uma forma bem simples. A coisa está feia para todo mundo. E é aí que entra o jornalismo em segurança da informação. O que nós precisamos, falando especificamente de jornalismo em segurança da informação? Nós precisamos de três coisas. Primeiramente, de veículos que se disponham a cobrir tais temas com mais profissionalismo. Como eu falei, o jornalismo de InfoSec não é algo novo, mas é algo que não costuma estar na grande mídia. É algo que sempre esteve ou em blogs de pesquisadores independentes ou em veículos de baixa visibilidade, infelizmente. Os veículos da grande mídia precisam se dispor a cobrir esse tema com mais profissionalismo, porque nas raras vezes que se dispõe a cobrir tal tema é feito de forma leviana, o que acaba chateando não só a comunidade técnica, que acaba percebendo que tal tema não está sendo tratado de forma apropriada, está sendo tratado de forma superficial, e chateia também a comunidade leiga, que acaba consumindo aquele conteúdo, aquele texto, aquela matéria, aquele vídeo, aquele programa em rádio, enfim, não importa qual canal seja, acaba consumindo aquele conteúdo, mas continua não sabendo o que fazer, continua sem saber como aquilo afeta eles, o que eles podem fazer para se proteger, o que eles devem fazer para evitar que aquilo aconteça, como aquilo pode afetar o cotidiano deles, ou seja, por isso que eu grifei o profissionalismo nesse primeiro tópico. O segundo tópico, nós precisamos de jornalistas que saibam abordar o tema de forma técnica e acessível ao mesmo tempo. Aí vocês falam, porra, a mão não tem como. Tem. Tanto que na DREC, a gente fez um esforço muito grande para tentar manter uma linguagem que ao mesmo tempo é técnica, que interesse quem seja técnico da área, que sejam hackers, pesquisadores, tanto pessoas que não entendem nada, seguram essa informação, mas simplesmente querem saber o que está acontecendo no mercado, querem conhecer as novas tendências em crime cibernético e querem saber, querem aprender a se proteger de uma forma descontraída e divertida. Então é possível chegar nesse equilíbrio e é necessário que os jornalistas consigam chegar nesse equilíbrio também. E por fim, o terceiro tópico, nós precisamos criar uma cultura de segurança nos leitores para que o InfoSec se torne um assunto comum. Por quê? Porque hoje em dia está todo mundo acostumado a abrir um jornal e ler notícias sobre um banco, um assalto armado a um banco no qual os assaltantes roubaram, não sei, 10 milhões de reais, mas as pessoas não estão acostumadas a abrir o mesmo jornal na mesma página e ler que houve um desvio virtual, digital, que hackers invadiram o banco e através de alguma malware, através de algum golpe, conseguiam desviar a mesma quantia de dinheiro. Ainda é algo estranho para as pessoas leigas, para os civis. Então a gente precisa criar essa cultura para que as pessoas passem a, infelizmente, como está se tornando algo comum, eles precisam também enxergar isso como algo comum dentro da mídia. Aí vocês podem até pensar que eu estou falando isso só porque eu trabalho com jornalismo e segurança e informação, mas como vocês vão ver no próximo slide, no fim das contas, todo mundo sai ganhando. Os internautas saem ganhando porque o espaço vai ficar conscientizados e treinados a se proteger contra crimes cibernéticos. As empresas também passam a se manter conscientizadas e treinadas sobre as novas tendências em crimes cibernéticos. A gente ganha uma força fiscalizadora, porque o jornalismo sempre teve um papel fiscalizador. A gente ganha uma força fiscalizadora para garantir que as legislações vigentes e futuras estejam sendo cumpridas à risca. A gente ganha um canal para denunciar novas tendências de cibercrimes, um canal de insiders que vão descobrir com antecedência os que os criminosos estão planejando antes que isso realmente vá para o mundo e cause algum dano efetivo. A gente ganha uma cultura popular que valorize a segurança da informação como um todo e entenda a sua importância, porque hoje em dia infelizmente ainda tem muita gente que fala ah, eu não tenho nada importante no meu celular, então eu não ligo para isso, não tenho nada de importante no meu computador, então eu nem preciso me preocupar com essas coisas. A gente ganha uma cultura que entende que não é bem assim, hoje em dia todo mundo precisa se preocupar com segurança e informação e por fim para os veículos de mídia eles ganham mais oportunidade de renda, eles ganham mais oportunidade de renda, por quê? Porque hoje em dia as empresas que provém, que oferecem soluções de segurança essa informação não têm um canal apropriado na mídia, não têm um espaço apropriado na mídia para se comunicar de forma publicitária com o seu público-alvo. Então a partir do momento que mais veículos passarem a tratar esse tema com mais seriedade, a demanda, essa demanda que não é atendida hoje passa a se tornar uma nova fonte de renda para o jornalismo, ou seja, no fim todo mundo ganha. Aí agora, só para saber, eu sei que isso aqui é o palco coder, não journalist, mas quem aqui é jornalista ou trabalha com comunicação? Bacana. Aí, só para terminar, o que é preciso para ser um jornalista de InfoSec? Bom, eu separei três regras que eu considero essenciais para quem estiver interessado em seguir essa editoria. a primeira delas parece óbvia, ser apaixonado por segurança da informação. Parece óbvia, gente, mas eu acho que não existe nenhum jornalista de esportes que não goste de futebol, não existe nenhum jornalista de política que não goste de acompanhar os debates e ficar sabendo sobre o que está rolando no mundo da política. Então, da mesma forma, é claro, você não precisa ser um especialista, ser um hacker, ser um técnico, mas você precisa ter gosto pela coisa, você precisa ser apaixonado por esse tema. Eu, por exemplo, não sou um técnico, não sou um especialista, não sou um hacker, mas eu, no meu tempo livre, já encontrei uma falha de segurança no painel de usuário, no painel de cliente da minha operadora de internet, no meu tempo livre. Eu fui lá, abri e só sabendo mais ou menos como a coisa funciona, eu encontrei uma falha que me permitia visualizar a nota fiscal de qualquer cliente daquela empresa. então, você não precisa ser da área técnica, mas você precisa gostar disso, porque você vai estar noticiando, você vai estar falando disso o tempo todo, então você precisa ser realmente apaixonado por segurança e informação. Já a regra número 2, a regra número 2, como diria o rapper to pack, você precisa ficar sempre atento, se manter armado e olhar ao seu redor. Aí você fala, pô, Ramon, você está falando para a gente sair de casa e ir para a redação com uma glock na cintura? Não, não exatamente. Se vocês quiserem, vocês podem, mas não vou julgar vocês, mas não exatamente. O que eu quero dizer é, o jornalista de InfoSec, pode ir para a próxima? O jornalista de InfoSec precisa saber o básico de segurança digital pessoal. Por quê? Você tem que entender que basicamente vai ter um cara malvado de um lado, vai ter um cara bonzinho do outro, o cara malvado vai tentar roubar dinheiro do cara bonzinho e você vai estar lá no meio desse tiroteio virtual tentando mostrar isso para o público. Gente, um jornalista de guerra, um jornalista que cobre cotidiano, quando ele vai cobrir um conflito armado, um tiroteio, o que ele veste? Um colete à prova de balas. Porque ele sabe que não tem nada a ver com nenhum dos lados do conflito, mas ele pode ser alvejado. O que é o colete à prova de balas do jornalista de InfoSec? Criptografia, plataformas adequadas de comunicação. Tem gente que acha que pode ser jornalista de InfoSec trocando documento secreto por WhatsApp, por Facebook, ou então que vai entrar na Deep Web pelo Google Chrome e vai descobrir um bafão lá. Não é assim que funciona, pessoal. Então, você tem que saber o básico de higiene digital pessoal. Então, saber fazer, usar senhas fortes com 11, 12, 13 dígitos ou mais, misturando letras, números, símbolos especiais, usando gerenciadores de senhas, usando uma VPN, usando plataformas adequadas para se comunicar com as suas fontes. E lembrando que, sim, se você vai trabalhar com essa editoria, você provavelmente vai sofrer ameaças e provavelmente vão tentar te atacar. Eu mesmo já fiquei trancado em casa durante uma semana de tanto receber ameaça de morte depois de publicar uma reportagem sobre segurança e informação. Isso é algo normal, se acostumem. E, por fim, a regra número 3, não se esquecer dos pilares do jornalismo, porque a gente está falando de uma editoria nova, mas continua sendo jornalismo. Então, sempre vão existir algumas questões éticas, como a empresa que é minha patrocinadora sofreu um vazamento de dados enorme que afetou muitas pessoas. Eu devo noticiar isso ou não? Cara, se vocês me perguntarem, eu, sinceramente, não vou saber responder. Por quê? Porque isso depende da postura editorial do seu veículo, do jornalista, depende de discussões éticas internas de cada veículo, de cada mídia. Então, não existe uma regra universal. Mas, é claro, você tem que sempre manter em mente que a postura profissional do jornalista precisa se manter a mesma. Vocês vão continuar recebendo ligações de advogados ameaçando sobre determinada coisa que você descobriu, mas as regras que vocês estão acostumados, com quem trabalha com mídia está acostumado, precisa se manter as mesmas. Bom, a minha palestra era essa. Aqui eu deixei os meus contatos para quem quiser me contatar, ter meu contato particular, o meu contato profissional, o meu Twitter e aqui o site da The Hack, para quem não conhece pode ir lá, visitar o site, se inscrever para receber a newsletter. Eu gostaria de agradecer muito a quem acompanha a palestra até o final e abrir para perguntas, caso alguém queira fazer alguma questão. Obrigado. Bom, você citou o caso das empresas e a gente tem visto, acompanhado muito casos de recente, quer dizer, que agora a mídia tem enunciado de vazamento de dados. Isso é mais comum do que a gente imaginava e agora a gente está vendo com maior frequência? Sempre ocorreu, enfim, ou realmente estão acontecendo mais casos? Olha, sempre aconteceu, mas agora realmente aumentou um pouco o número de vazamentos de dados. Por quê? Porque parte por causa das legislações, então agora os hackers que fazem uma coisa pela zoeira, eles querem demonstrar suas habilidades, então eles se focam mais em tentar fazer esses vazamentos para prejudicar as imagens das empresas. Meio que a gente está vivendo uma era de, é meio que um ativismo, meio que uma demonstração de habilidade, então esses hackers realmente passaram a avisar mais alguns alvos, seja por motivos pessoais, por acreditar que tal marca deva sofrer com uma baixa em sua reputação, ou seja por realmente uma vingança pessoal. a gente realmente tem visto um aumento no número de vazamentos de dados sim e também a mídia passou a prestar mais atenção nisso por conta das legislações, porque a partir de 2020, se não me engano em fevereiro, a lei geral de posição de dados vai entrar em vigor e esse tipo de vazamento não vai mais poder ocorrer com tanta frequência justamente por causa dessa legislação. Então a mídia passou a tomar um pouco, a prestar um pouco mais de atenção nisso. Olá, boa tarde. Meu nome é Alessandra, eu sou especialista em segurança e sou professora, mas hoje eu estou voltada mais para a área realmente acadêmica, a área de gestão. E o que eu percebo é que a mídia grande, ela fala muito do vazamento de dados quando é uma empresa, quando é algo assim. E que a maioria da população não sabe o risco e nem as consequências que tem dos seus dados vazados. Então eu queria saber de você, por que as grandes mídias não utilizam essa veiculação da segurança da informação para tentar conscientizar realmente a população do risco que a gente corre? Então, foi isso que eu falei na palestra. Realmente, o problema da grande mídia, da mídia tradicional, é que ela raramente fala sobre segurança da informação, como você citou, geralmente é quando acontece algum vazamento de alguma empresa grande e quando ela faz, ela infelizmente que a gente não faz com profundidade, ela não utiliza aquilo como um gancho para conscientizar o usuário. E é justamente essa uma das medidas que eu vim aqui trazer, que eu vim aqui pedir para quem estiver, para os jornalistas, para os comunicadores que estiverem interessados em seguir essa editoria, em ajudar essa editoria a crescer, a manter isso em mente. O jornalismo Segurança e Informação, ele está lá não só para noticiar, mas também para educar e para conscientizar a população sobre como aquilo afeta o cotidiano deles e como eles podem se proteger contra aquilo caso venha a ocorrer novamente em um futuro próximo. Mais alguém tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Eu sou o Guilherme e eu queria saber assim, para que uma, para que a lei geral de produção de dados funcione, ela precisa de uma agência reguladora. Essa agência reguladora, ela vai ser coordenada por quem? Quem vai comandar ela? E a gente pode confiar em quem vai coordenar ela? Obrigado. Guilherme, se eu não estou enganado, essa agência reguladora vai ser a Autoridade Nacional de Produção de Dados e ela foi criada com, veiculada ao governo federal. Então, basicamente, ela vai ser ligada com o governo federal se eu não estiver enganado. e, a partir desse momento que a lei entrar em vigor, será necessário, inclusive, que as empresas tenham um executivo que vai fazer, vai servir como ponte entre a empresa e essa autoridade para garantir que a empresa cumpra com as melhores práticas de segurança e informação para garantir um compliance com as regras descritas na lei geral de produção de dados e, caso mesmo assim, venha a ocorrer algum vazamento de dados, algum incidente cibernético, vai ser esse executivo que é o Data Protection Officer, o DPO, que a gente chama, vai ser esse executivo que vai servir como ponte de comunicação entre a empresa e a Autoridade Nacional de Produção de Dados. Alguém, mais alguma pergunta? Aqui. Boa tarde, sou o Elcio Monteiro. Vê só, é um posicionamento meu. Eu acredito que essa questão das grandes mídias, elas não divulgarem tanto esses vazamentos de informação de grandes empresas, a exemplo, as instituições financeiras, vem também da grande questão que essas mesmas empresas estão ligadas no segmento publicitário também daquela grande mídia. Então, ela banca também aquela grande mídia. Então, eu acredito que na maioria das vezes quando vazam essas informações de empresas que são fora do país, empresas que não fazem parte daquele circuito publicitário da mídia, tudo bem, a mídia coloca para frente, mas quando faz parte uma instituição financeira, uma instituição de banco, isso prejudica diretamente ao banco essa notícia e a imprensa e essa notícia e a público. E isso pode causar um prejuízo financeiro grande também para a empresa, para a mídia. E isso, acho que quando se pesa, a galera fica meio que bloqueando um setor, bloqueando o outro e acaba dessa forma. Então, o que se precisa, eu acredito que esse é o teu foco também, essa coisa da imprensa alternativa ou independente, digamos assim, focar mais nesse assunto, pegar mais nesse assunto, porque se formos esperar das grandes mídias, de fato, que está aí na TV aberta, eu acho que vai ser muito difícil nós darmos passos avante enquanto forem diretamente ligada à linha da publicidade, enquanto dependerem totalmente dessa linha. é só falando, eu concordo realmente com o que você falou, faz todo sentido no mundo e realmente, como eu falei, é meio que uma batalha entre dinheiro e ética jornalística, que aí acaba acontecendo. Um patrocinador meu ou uma marca que com frequência faz publicidade no meu canal, teve um vazamento de dados, o que eu devo fazer? Devo preservar o meu patrocínio ou devo ajudar o meu público, os civis, que é o meu dever ético como profissional jornalista? É isso que acontece realmente na grande mídia e até em alguns veículos pequenos e, como eu falei, não existe uma resposta universal para essa questão. Isso depende da postura e de discussões internas do jornalista e da organização midiática em questão. mais alguma pergunta? Alguém? Aqui, por favor. Olá. Meu nome é Paulo, eu trabalho na área de segurança da informação de uma empresa grande e eu entendi e concordo totalmente com a sua sugestão dos jornalistas se preocuparem mais com a questão da divulgação de segurança da informação. Mas eu queria saber o que você pensa ou qual a sugestão que você dá para quem quer fazer o caminho contrário? Não o jornalista que quer entrar na segurança da informação, mas o cara de segurança da informação que quer ajudar na parte de divulgação da área. Bom, o primeiro passo é... no caso, você diz um especialista em segurança da informação que queira ajudar no jornalismo, certo? Bom, o primeiro passo seria identificar algum veículo de mídia que você considere que faça uma cobertura profissional sobre isso, que você realmente olhe para matérias anteriores, para conteúdos anteriores desse veículo e fale, pô, legal, esse cara realmente leva o assunto a sério, ele sabe se aprofundar, ele sabe conscientizar o usuário ao mesmo tempo em que noticiam o fato e você entrar em contato com o jornalista ajudando com relatórios, com descoberto de vulnerabilidades, sempre de forma cautelosa, claro, para os dois lados. O jornalista, com certeza, sempre vai manter o sigilo de fonte, caso necessário, caso não seja necessário, caso a fonte goste de ter seu nome citado, seu nome será citado, caso contrário, sempre será mantido o sigilo de fonte, é algo que é uma regra do jornalismo, mas, para quem quer ajudar, relatórios, reportes de vulnerabilidades, de bugs, de vazamentos, servidores abertos em Electric Search, servidores Amazon abertos, todo esse tipo de coisa ajuda, porque é com isso que a gente ajuda tanto a empresa, porque a gente costuma fazer aquilo que a gente chama de Responsive Disclosure, que é a divulgação responsável, a gente primeiro avisa a empresa que existe aquele erro, que existe aquela vulnerabilidade, e a partir do momento que ela corrige, que a vulnerabilidade não possa mais ser explorada, a gente faz a divulgação nela como um fato noticioso para que mais pessoas acabem não sendo vítimas daquela vulnerabilidade. Mais alguém tem alguma dúvida? bom, muito obrigado então pessoal, então até a próxima, qualquer coisa eu vou estar aqui, quem quiser conversar comigo pessoalmente, pegar o cartão de vídeos, pode me procurar, obrigado. o que faz de Smart Water uma escolha tão inteligente? Tudo começa com uma pequena inspiração nas nuvens, a fonte mais que faz de